Olá! Sejam bem-vindos a Jogando com o Alan! Ted está aqui! Hoje eu vou jogar Mega Hotel Take-On Part... não, não é Part 4 É o andar 4 Part 5 Quanto dinheiro está aqui dentro? 5.45 mil? 5.46 mil? 5.46 mil? Elevador Hmm... qual andar deveria escolher? Deve poder andar 4 O que será isto? Comprar paredes Comprar porta Aqui está porta Luzes. O que será isto? Uma grande área azul. Decoração, filtro de água. Peixes. Isto é um aquário. É! Mas o que estaria aqui? Outro, mas o que é pequenino? Estão gris de peixes. Como ir tomar? Esta área é acuática. Por que está fazendo este sonido? Preciso ganhar mais dinheiro. Dinheiro, dinheiro. Onde que estás quando preciso? Vou andar de baixa. Alan, o que estás a fazer? Um milho guardado aí. Comprar banco. Estas são dois. Filtro de água. Isso. Isso. Isso aí. É um filtro de água. É para filtrar. Acabou nisso do mar. Os peixes estão a mover. Esse é Dory aí. Desapareceu. E outro peixe em cima. Há muitos peixes aqui dentro. Dory! Volta cá, Dory! Polvos! Preciso mais dinheiro. Tô! complicado! Saltar daqui? Eu! Isso deve doer. Ainda não é suficiente. Ai... Que vista... linda! Com meu hotel. Aí está a água, saltar! Estou a caminhar em água Isso foi divertido Sentir 3 O que está aí a verse? O que está aí? É um vídeo recente Engraçado Espera, o que o vídeo está a dizer? Suscríbete, dê like, sininho a notificação para ser amigo jogando com o Alan Oh sim, obrigado vídeo de me lembrar É para cá É para cá Andar 4 Eu ainda preciso de muito dinheiro Vou tentar partir as pernas Isso deve doer Ganhei mais dinheiro Estas são máquinas de venda? Não há nada que me interesse aqui Nem aí O que é isto? Um pack de energia? Não há nada que me interesse aqui O que é isso? Não há nada que me interesse aqui É isto que é? Luzes Próximo O que seria aqui dentro? Tartarrugas? O que eu deveria comprar? Luzes ou filtro de água? Me tira isso Me tira isso E isto não é um sofá? Isto é um banco Que beleza é esta? Dori Olá, Dori Com pedras Os cavalinhos do mar Os sapos Os caranguejos Ovos Tartarrugas E as medusas Eu vou ter mais alguma exposição De animais aquáticos Ainda não tem nome Au Um mil E o que eu estava esperando Para quando eu tivesse De três mil Ai Minha vida Entra dentro Ai Ainda Relaxar-me Ai Estou Me Relaxar-me Isso foi Uma mensagem Estas três quartos São iguais Qual é a diferença? Estou 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 Lavaria! Trocar isto! Já está seco o caixinha! A secar-se! Colocar aqui! Espera! Já posso usar a minha roupa! Já está limpa! Dois mil? Vou esperar um bocadinho! Agora vou dormir! Vou para casa do banho! Sanita Dourada! Não é assim como é que se usa uma sanita! Vou usar a sanita da maneira certa! Sim! Isto que se usa uma sanita! Agora vou lavar as minhas mãos! Esfregar os meus dentes! Prontinho! Agora vou ver quanto dinheiro eu tenho! Sim! Isto é o momento certo para viajar! Luz! Luz! Eu já estou pronto com isto! Não! Bancos! Aqui! O que está aqui sendo? Estrelas marinhas? Tartarugas! Buzos! Plantas! Decoração! Sinície do coração! Aqui vou para a pessoa ver as meluzas! E outra! A vendedora! Certo! Estão! Esse quarto não tem nome! Oh! Agora vai ter! Aquário! Lindo! Mais paredes, bem, já tem porta, porque eu preciso de uma secundaria, é muito neão, espera, o que é isso na parede? Eletrónicos, esse vai ser um quarto eletrônico? O que eu deveria comprar entre esses três? Um divisor, mesa do útero ou compressa, basicamente entre isto ou isto, e eu vou comprar um divisor, e isso aqui é o divisor? Preciso de mais dinheiro! Alan, passa para lá! Já sei que eu quero saltar! Já tenho medo! O dinheiro está indo rápido! Está indo rápido! Dois mil! Dois mil! Agora, isto ou o que um verdadeiro chefe deve ter? Isto é tudo sobre tecnologia! Esta parede até diz. Mesmo a parede não estive na boca. Estou quase a cinco mil. Cinco! Cinco! Dinheiro! Dinheiro! Porco, dinah! Jantar! 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 Porco Jantar! Gamer's Paradise Você lembrou que eu tinha 5 mil? Agora só tenho metade O que será isto? Eu quase não conseguia ver Mas isso é sascada Eu creio que é um cientista Será que isto é um cinema? Será? Vou ver o que diz a frente Luzes Tela Agora é que é um Isso que é um cinema Estava a flutuar em um momento Um mil Vou levar isto O que é que estão a fazer? Um grande ou pequeno Espera Por que é que estava vendo assim como Um ficava grande e o outro ficava pequeno? O que é um sono? E assim aqui agora está melhor eu estou a lutar isso é engraçado o cinema é tão barulhento que dá para ouvir vou tirar esta planta daqui e esta agarrou dinheiro 2.2 mil não tenho mais dinheiro não tenho mais dinheiro? um mais pesado? não e onde estão eu a lutar? isso aqui são cadeiras de ver e pé? conseguiu ver tudo eu já estou pronto com o cinema não, ainda tem coisas embaixo autofanantos? isso pode ser mais barulhento uma coisa aí em cima snack bar sinal eu deveria comprar um snack bar ou sinal sinal para onde foi o sinal? para onde foi o sinal? oh aí está o sinal snacks olá estou aqui do snack é do snacks ops eww Aua! Roblox me tinha tirado. Roblox me tinha tirado, não sei porque. Eu estou de volta e consegui mais dinheiro. E agora mais. Vou ver se consigo completar esse andar. Estou subindo essas escadas aqui. Oh, não! Estou indo fora de control! Como é que vou conseguir sair se eu entrei? Pipocas! Eu comi todas as pipocas, agora não há nenhuma pipoca para alguém. Oh, eu acho que tinha tchau mais depois de multiplicar! O papo infantil? Era um arcoating, ainda, Eu quero todas as pipocas do mundo Agora Me atirou Ops, está aqui dentro Vou arruinar a tua vista Está bem congelado Vou agarrar mais dinheiro Vou agarrar mais dinheiro Mais luzes Muitas coisas apareceram Mais tarde O que é isto? O que é isto? Isto é um supermercado Vou agarrar mais dinheiro Bebidas Este é um congelador Tres botões apareceram aqui Mesas em um mercado E isto também Sinal Conveniente Com o supermercado 24 Onde que está? Baja 7 Aqui há um botão que não estava antes Estou comprando Conveniente 24 Gastou-me quase todo o dinheiro Quinto andar O que é um burroco No teito agora Escaladora Apareceu aqui Suba, Alan Estou a soltar como louco Estou a soltar como louco Estou a soltar como louco O que está aí à frente? O que está aí à frente? Por que? Adeus! A seu próximo vídeo! Te diz adeus! Adeus!